Olá! Foi celebrada no mundo inteiro essa semana a festa do Corpo de Deus. Na Arquidiocese de Belém, a cerimônia de Corpus Christi aconteceu nas seis regiões episcopais. O acervispo Dom Alberto Taveira presidiu a celebração eucarística na Catedral de Belém. Logo depois da missa, houve uma procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do Centro Comercial até a Igreja de Santana. Vamos ver! A celebração foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Senhor Jesus Cristo, Cristo ungido do Pai, Jesus, Deus salva. Quando nós o chamamos Senhor, quando nós reconhecemos em Jesus Cristo, aquele que é o Senhor, ungido do Pai, nós acolhemos o convite do próprio Pai. Nele está todo o meu amor. E por isso nós o acolhemos, nós o ouvimos, nele acreditamos. Jesus Cristo para nós não é algum personagem importante da história, mas Ele é o ponto de chegada de todas as nossas esperanças, de todos os nossos desejos. Ele é o ponto de chegada da nossa fé. Cada região episcopal realizou sua programação. Por volta das 8h30 da manhã, os paroquianos da região Santana saíram em processão da Catedral Metropolitana de Belém, conduzindo o Santíssimo Sacramento por algumas ruas da cidade até a Igreja de Santana. Em 2016, quando Belém completará 400 anos, a capital paraense vai sediar o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Cada momento de manifestação de amor a Deus prepara mais um pouco cada católico para a vida da Igreja, em que o centro de tudo é o próprio Jesus. Na minha vida é tudo. Deus me entregou essa vontade de recebê-Lo e durante toda a minha vida eu faço isso. Fiz a minha Eucaristia muito cedo e recebo desde os 9 anos de idade. Não posso viver sem Ele. Em todos os momentos da minha vida, em todo o tempo estou na Igreja e recebo a Eucaristia sempre. A Eucaristia para mim é uma grande coisa. É comunhão com Cristo, é uma coisa que a gente está como cristão na nossa paróquia. É a proclamação publicamente da nossa fé católica, dizendo a todo mundo que nós cremos num Deus que está conosco, que caminha conosco, é nosso amigo, é nosso irmão. E com Ele nós somos capazes de não só proclamar a fé, mas viver adequadamente a vida que Ele nos deu. Moradores de uma cidade do interior paulista passaram a madrugada inteira preparando o tapete para a procissão de Corpus Christi. Aos poucos, as ruas ganham um colorido especial. Obras de arte feitas com areia expostas no chão. 90 toneladas do material foram utilizadas. Beleza e perfeição em cada detalhe. Ao longo de 3 quilômetros, a essência de uma tradição antiga para os católicos mostra o cuidado na preparação de cada painel para a procissão de Corpus Christi. Lucas trabalha na montagem desse quadro com o rosto de Cristo. A peça cheia de detalhes leva 6 horas para ficar pronta. É um trabalho mais prazeroso. A gente acaba fazendo detalhes e eu gosto disso. Estou 20 anos fazendo isso. No coração dos brasileiros, a jornada mundial da juventude foi lembrada em vários quadros. Cerca de 1.500 voluntários participaram da confecção dos tapetes em Caçapava. Separados em grupos, eles formam um multirão para dar conta dos trabalhos que invadiram a madrugada. Quase 4 horas da manhã, a chuva ainda insiste, mas muitos moradores não desistiram e continuam fazendo a confecção dos tapetes. Mantendo uma tradição que já dura quase 50 anos aqui em Caçapava. Esse é o décimo ano que Giovanni participa. É uma satisfação enorme porque é sempre bom estar presente, poder fazer esse desenho todo ano com muita fé e carinho. Hoje ele ganhou a ajuda da namorada, que veio pela primeira vez. Estou gostando muito, estou empolgada, o pessoal é bem dedicado, está sendo bastante gratificante. Os pequenininhos também colaboram. A comunidade reunida faz da arte um instrumento para manifestar a fé. Isso que é o bonito da festa, não é? Essa comunhão de trabalho, esse congraçamento, todos manifestando, colocando seus dons artísticos para fazer esse tapete de quase 3 quilômetros. Nas ruas, os caminhos foram preparados. Mas o que a igreja espera é que cada fiel esteja disposto a receber a expressão maior desse dia. Cristo. No Vaticano, o Papa Francisco presidiu a celebração de Corpus Christi na Basílica, considerada a mãe de todas as igrejas do mundo. Fies da Diocese de Roma e centenas de peregrinos participaram da solenidade. Às vezes, o Papa Francisco presidiu a tradicional celebração de Corpus Christi no Sagrado da Basílica São João de Latrão, em Roma. Na homilia, como tem feito, destacou três palavras. A primeira, seguimento. Diante do Evangelho de hoje, que falou da multiplicação dos pães, explicou. Nesta noite, nós somos aquela multidão que Jesus alimentou. Como aquele povo, devemos buscar seguir Jesus, para escutá-lo, para fazer comunhão com ele na Eucaristia. A segunda palavra, comunhão. O Santo Padre pontualizou que é necessário sair do egoísmo e ajudar o próximo. Repetiu o que Jesus pediu aos discípulos. Encarreguem-se vocês mesmos de darem de comer a este povo. Hoje, em torno do mistério eucarístico, o Senhor nos faz deixar de ser multidão para ser comunidade. Nos faz sair do anonimato para fazer comunhão. A última palavra destacada pelo pontífice foi partilha. Os discípulos compartilharam o pouco que tinham. Cinco pães e dois peixes. O povo de Deus é chamado a ser solidário, a doar suas humildes capacidades. Porque a potência de Deus, que é amor, vem diante da nossa pobreza para transformá-la. Depois da missa, aqui na Basílica São João de Latrão, o Papa Francisco seguiu em procissão com o Santíssimo Sacramento até a Basílica Santa Maria Maior. Ali concedeu a todos a bênção apostólica. De acordo com o vigário do Papa na Diocese de Roma, cardeal Agostino Valini, no ano da festa, a celebração tem um sentido ainda mais especial. É o de testemunhar publicamente a presença viva de Jesus na Eucaristia. Para mim, o Corpus Christi é uma festa belíssima, na qual todos os cristãos adoram Deus na Eucaristia. Me sinto muito feliz de celebrá-la e celebrá-la com o Papa. Eu participo todos os anos desta procissão feita pelo Papa justamente porque acompanhamos Jesus pelas ruas da cidade. É Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade. Isso é a Eucaristia, no que acreditamos. Nossa fé é essa. Na Terra Santa, a celebração de Corpus Christi aconteceu na Basílica do Santo Sepulcro, com uma procissão que emocionou fiéis e peregrinos. A solenidade de Corpus Christi, celebrada hoje no mundo inteiro pela Igreja Católica, atraiu fiéis de diversos países, principalmente do Brasil. Em peregrinação com outros 20 frades franciscanos, Frei Flávio falou com emoção da experiência de, no ano da fé, poder celebrar na Terra Santa. Eu reavivo o dom da minha vocação com os confrades que aqui estão e sinto-me realmente preparado para continuar esse serviço de anúncio da palavra do Senhor. Para a professora Ana, uma visita inesquecível que ela aproveitou para agradecer. O que eu fiz muito nessa missa foi agradecer a Deus, por viver esse momento tão maravilhoso, por tantas bênçãos que eu sei que Ele está derramando sobre minha vida, sobre minha família. A missa foi celebrada em latim, língua oficial da Igreja, onde os fiéis acompanhavam atentos os cânticos e orações, que se completaram com a homilia feita em italiano. Momentos que emocionam a todos os que visitam o local sagrado. A festa de Corpus Christi reuniu centenas de peregrinos e fiéis locais aqui em Jerusalém e também dezenas de religiosos que vieram à Basílica do Santo Sepulcro para celebrar a missa logo pela manhã. Durante a homilia, Monsenhor Shomali, que é bispo auxiliar aqui de Jerusalém, fez um pedido aos fiéis que se unam a toda a Igreja, principalmente ao Papa Francisco, em adoração, pedindo a paz pelo Oriente Médio. Será no dia 2 de junho que o Santo Padre, em Roma, em um momento de adoração, das 5 às 6, no horário de Roma, e ao mesmo tempo, todas as dioceses no mundo inteiro foram convidadas a estarem rezando simultaneamente. Então as comunidades poderão participar aqui, como também em suas paróquias. Seguindo a voz do sucessor de Pedro, que está em Roma, Dom William Shomali, motiva os fiéis a rezarem e não esconde sua preocupação com os que sofrem na Síria. Uma realidade que ele expressa como pedido e súplica pelo país que hoje necessita de um milagre e da oração de todo o povo de Deus. Que nesta adoração eles possam oferecer esta hora de adoração pelas intenções do povo da Síria. Nós precisamos do Senhor, e isto é o mínimo que nós podemos fazer pelos nossos irmãos da Síria, tanto cristãos como muçulmanos. Neste final de semana tem início os festejos da paróquia de Santo Antônio do Tucunduba. O Padre César Augusto está aqui ao nosso lado e vai dar todos os detalhes. Padre, é um momento especial para a paróquia, essa festividade? É, com certeza. Se trata até mesmo como um grande prêmio que nós celebramos diante de todo o trabalho pastoral que nós estamos lá desenvolvendo durante este um ano e cinco meses, que fez agora no dia 28 de maio. E como é que vocês prepararam essa festividade? Como é que é esse momento especial? Como foi pensado isso? É, primeiramente o nosso tema da nossa festividade deste ano, de Santo Antônio, é em cima da proposta da campanha da fraternidade, que fala justamente sobre esta força jovem da igreja, e daí trazemos o nosso tema da nossa festividade este ano, como Santo Antônio edificamos a fé jovem da igreja, onde queremos assim reforçar justamente esta força, esta presença, esta alegria, que são jovens de todo o mundo, nas suas paróquias, nas igrejas particulares, na sua participação, nas suas comunidades religiosas. Agora, nesse clima especial voltado à juventude, vocês também estão realizando um evento especial neste domingo? Isso, neste domingo agora, dia 2 de junho, às 5 horas da tarde, nós estaremos realizando, saindo da Praça Beredito Monteiro, na Barão de Garapé-Miri, próximo à paróquia de São Pedro e São Paulo, uma romaria da juventude antoniana, onde queremos justamente aí fazer esta motivação de todos os jovens, claro que o convite se estende a todo o povo de Deus, mas de um modo especial para estes jovens. Então, queremos justamente aí fazer esta chamada, para você que nos assiste neste momento, e venha participar conosco. É um momento muito grande de podermos louvar, de podermos mostrar esta fé, esta alegria, que muitas vezes o mundo, o próprio mundo, não é capaz de nos dar, e nós encontramos justamente esta alegria verdadeira na igreja. Agora, Padre César, a romaria da juventude faz parte da festividade. Fale um pouquinho para a gente da programação dessa festividade. Isso, a nossa programação, ela começa no dia 1º até o dia 13, todas as noites nós teremos missa às 7 horas da noite, e também nós teremos a trezena de Santo Antônio. Após a Santa Missa e essa parte religiosa, nós também teremos os nossos eventos culturais, onde teremos aí a participação do nosso amigo Pinduca, da Cleide Moraes, Nessinho Rodrigues, e outros amigos nossos que também estarão animando essas 13 noites da nossa festividade. Obrigada, Padre César, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural, e a gente volta já. A Banda Rosa de Saron se apresenta neste domingo em Belém, no Amazônia Rau. A renda será arrecadada, será destinada a custear os gastos da viagem das caravanas da Arquidiocese, rumo à Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O Cristo Alegria fará a abertura do show. Nessa semana, a Basílica de Nazaré em Belém comemorou sete anos de elevação a Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém. O título foi concedido pelo ex-acerbispo de Belém do Oranismo ao Tempesta em 2006. A condição de santuário tem o objetivo de estimular o fluxo de romeiros e peregrinos no Templo Mariano. Os 20 metros de altura da Basílica Santuário marcam imponência no centro da cidade de Belém. Erguida no mesmo lugar onde Plácido encontrou a imagem, é a única Basílica da Amazônia. Eu gosto de todas as igrejas de Belém, mas a igreja de Nazaré, esse altar dela, me inspira, assim, eu quando venho aqui, eu me sinto assim, parece que eu estou um pouquinho no céu, sabe? Olho ali para o Glória e vendo Nossa Senhora, põe toda a minha fé, minha inspiração, pedindo pela proteção da minha família, né? Nossa, e de todo Belém do Pará também. A pedra fundamental da igreja foi colocada em 1909. Na ocasião, o poeta maranhense Euclides Faria apresentou ao público a música Vós Sois o Lírio Mimoso, que se tornou o hino oficial em louvor à Virgem de Nazaré. Vós Sois o Lírio Mimoso, do mais suave perfume, que ao lado do Santo Esposo... A história e o simbolismo do santuário traduzem a importância religiosa para o povo paraense. Ela transmite para a gente paz, segurança, fé. Eu me sinto confortável em estar aqui, é como se fosse a extensão da minha casa. As linhas arquitetônicas da igreja apresentam o estilo romano, com 36 colunas de puro granito maciço e 54 vitrais franceses. A Basílica de Nazaré está entre as mais belas construções, tombadas pelo patrimônio histórico do Pará. É muito bom estar aqui, é uma fé muito grande e a acolhida também das pessoas aqui é muito boa. Frequentada por fiéis de todas as partes do mundo, a igreja foi considerada Santuário Mariano em 2006. A cerimônia de elevação ao santuário foi presidida pelo então acerbispo de Belém, do Oranismo Tempesta. Está sim erigido o Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém. A finalidade, quando o Dom Oranismo decretou o título de Santuário Mariano para a nossa Basílica, era de que a grandiosidade da nossa devoção não ficasse restrita apenas ao mês de outubro, que é o mês da grande festa, mas pudesse se espalhar ao longo do ano inteiro. Muitas obras foram realizadas desde que a Arquidiocese de Belém titulou a Basílica de Nazaré como Santuário Mariano. Contudo, uma característica nunca muda. A imagem original de Nossa Senhora, que foi encontrada pelo caboclo plácido às margens do Carapé Murucutu em 1700, só desce do glória em dois momentos, no aniversário da elevação da Basílica, a condição de santuário e durante o sírio de Nazaré. A imagem originou a história de fé do povo paraense. Eu já acompanho o sírio já há muito tempo também, né? E é sempre bom estar aqui, né? E durante a programação e comemoração aos sete anos de Santuário da Basílica de Nazaré, uma solenidade emocionou os fiéis, a descida da imagem original do glória. A solenidade aconteceu durante a celebração eucarística presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. A imagem que desce do glória tem 28 centímetros e a chamada de imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, que foi achada, segundo a tradição da igreja, pelo caboclo plácido no início do século XVIII. A descida ocorreu pela comemoração do aniversário de sete anos de elevação da Basílica à condição de Santuário Mariano e ainda pela apresentação do cartaz do sírio, que acontece hoje à noite. Com a descida da imagem, inicia-se o trido de preparação para a solenidade de coroação de Maria, vivida pela igreja na próxima semana. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré ficará no presbitério do altar-mor da Basílica Santuário até o próximo dia 31. O lançamento do cartaz do sírio 2013 também fez parte da programação especial da Basílica. A cerimônia de apresentação contou com a presença do acerbispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e membros da diretoria da festa de Nazaré. Antes do lançamento, foi celebrada uma missa na Basílica Santuário, presidida por Dom Alberto Taveira. Como concelebrantes, estavam presentes Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar de Belém, Dom Vicente Zico, bispo emérito e padres Barnabitas. Durante a missa, Dom Alberto lembrou a importância do cartaz do sírio através da representação que o ícone traz sobre a devoção mariana. Eu pensei em pedir a Nossa Senhora hoje que nos ajunte a Nossa Senhora para que saindo desta Santa Missa, nós saibamos, como aqueles servos das bodas de Caná, o segredo da vida, o segredo de transformar uma vida sem gosto e sem sentido, numa vida alegre e feliz. Fazer tudo o que o Senhor diz. E Ele nos pede para preencher as talhas de água da vida, preencher os nossos vazios com aquilo que temos. Tudo isso simbolizado por esta água, sabendo que Ele transforma tudo. Logo após a missa, os fiéis caminharam em procissão até a Praça Santuário. O clima de ansiedade contagiou o local. Ao som de um canto lírico, o cartaz foi revelado. Com foto de Gelbrelais, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré aparece no centro e ao fundo, de um lado, a Basílica Santuário e do outro, a Catedral de Belém. Uma homenagem às igrejas mães do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, uma representando a fé, o milagre do achado e outra a história do Pará. O cartaz foi inspirado no tema deste ano, que diz a Igreja em Oração, unida a Maria, Mãe de Jesus. O primeiro cartaz foi produzido há 131 anos. O ícone contribui na divulgação do sírio de Nazaré. Por causa da grande procura, a cada ano tem crescido o número de sua tiragem. Para o sírio de 2013, foram impressos 900 mil cartazes. E ainda sobre a Basílica Santuário, nesta segunda-feira, dia 3, acontece um curso de formação cristã com o tema Creio no Espírito Santo. Desde fevereiro, a Escola Nazarena promove informações. Nesta última etapa, o curso acontece no Centro Social de Nazaré, a partir das 7 da noite. A formação é direcionada a todos que buscam compreender e viver a fé da Igreja Católica. No Rio de Janeiro, um prédio histórico é alvo de uma polêmica. Sede da Polícia Militar do Estado, o imóvel está à venda e pode ser demolido. Uma capela dedicada à Nossa Senhora das Dores, que fica no terreno, será preservada e deve ser a única lembrança do local. A construção no centro do Rio chama a atenção. Um prédio de 1740, que há quase 200 anos serve como quartel-general para a Polícia Militar do Estado do Rio. Há alguns metros do portão principal, outra riqueza da arquitetura brasileira. A capela de Nossa Senhora das Dores, que completa este mês 132 anos. Para ela continuar de pé, os responsáveis precisaram de ajuda. Tivemos o socorro e ajuda do nosso asserbispo, porque ele também falou com o governador, dizendo que não era possível o Estado mexer na capela. Isso porque o prédio que pertence ao governo do Estado será demolido e o terreno que está avaliado em 336 milhões de reais irá a leilão. O local é parte da história do Coronel Carvalho. Vim para cá como aspirante para o 4º batalhão, servi como 2º tenente, depois, como 1º tenente, passei a fazer parte do Estado maior e quase todo o tempo meu foi tirado dentro deste quartel. O valor histórico do local é tão grande quanto a área de mais de 13 mil metros quadrados em que o quartel está construído. Daqui saíram, por exemplo, parte dos policiais que defenderam o país na Guerra do Paraguai. A história também conta que as primeiras mudas de café que se tem notícia no Estado do Rio cresceram neste solo. Trouxeram para o Rio de Janeiro e foi plantado aqui e aonde floresceu e depois passou para São Paulo, mas primeiro esteve no norte do Estado do Rio e em Espírito Santo. Era aquele café robusta. O trabalho da polícia vai continuar em outro batalhão, mas sempre com as bênçãos de Nossa Senhora das Dores. E a capela será sempre o orgulho dos policiais. Uma alegria muito grande poder toda semana celebrar as missas aqui nessa capela que tem um valor tão grande para a polícia, mas também para a história do Estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. O Sagrado Coração de Jesus também recebe homenagens neste período. A Simone Barbosa está aqui ao nosso lado e vai falar da programação festiva que acontece no Conjunto Júlia Sefer. Dona Simone, como é que é essa festividade lá no Júlia Sefer? É uma festividade muito animada, o povo muito enganjado, também o coração palpitante, todos animados, serviços, pastorados, movimentos. Estão muito mesmo nessa espera. A gente fica assim, eu particularmente não consigo nem dormir, sabe? Mas graças a Deus está todo mundo nessa fé, na esperança desse coração fervoroso, que é o Sagrado Coração de Jesus, que jorra muita graça, muitas bênçãos para todos nós. Como é que foi pensado, Dona Simone, a festividade desse ano e essa programação? Olha, nós começamos também com as novenas. Fomos às novenas em preparação, fomos de casa em casa, cada grupo foram nas ruas pelo conjunto, também comunidades foram se preparando, a gente levando a imagem do Sagrado Coração de Jesus nas casas. E agora, dentro dessa programação, as missas acontecem sempre em que horário? Às dezenove horas. Às dezenove horas. Às dezenove horas. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus, ela fica ali na Praça Matriz do Júlia Sefer? Sim, passando a unidade de saúde, né? Tem a unidade de saúde, passando a unidade de saúde, é lá. O que a senhora destaca pra gente dessa programação também social que acontece durante a festividade? Olha, hoje tem a banda Sayonara, né? Também tem outros convidados, né? Após a celebração, né? Tem, vai ser muita animação, né? Muita animação, muita alegria, né? Tudo também para, em termos de evangelização. Com certeza. Dona Simone, eu peço pra que a senhora, a peça, na verdade, convide a todo mundo que está nos assistindo a participar também da festividade. Amém. Eu convido a todos a participar, lá no Júlia Sefer, o Sagrado Coração de Jesus, conosco. Vai ser muita noite, de muita alegria, de muito louvor, de muita adoração também. E fazer parte conosco nessa corrente, de assim levar as pessoas, o amor do Sagrado Coração de Jesus por cada um de nós. Obrigada, Dona Simone, pela sua presença aqui no nosso programa. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. A comunidade do Imaculado Coração de Maria, pertencente à paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, no Conjunto Satélite, em Belém, realiza a partir do dia 5, a festividade da Padroeira. A programação tem foco na juventude e reflete o tema Maria, queremos ser jovens discípulos de Jesus. A programação litúrgica inicia sempre às 19h. No Arraial da Festa, os shows serão realizados por bandas católicas. A festividade acontece na Praça Central do Conjunto Pedro Teixeira, na rodovia Mário Covas, até o dia 9 de junho. O Papa Francisco realizou pela primeira vez uma visita pastoral a uma paróquia de Roma. Como ele mesmo afirmou, a realidade não é compreendida a partir dos centros, mas das periferias. E durante o Ângelos, rezou pela conversão dos mafiosos. Ao meio-dia deste domingo de primavera na Europa, o Papa Francisco rezou o Ângelos da janela do Palácio Apostólico. Antes da oração mariana, recordou a beatificação do padre Giuseppe Polisi, um sacerdote mártir italiano assassinado pela máfia em 1993. Assim, rezou pela conversão dos mafiosos. Na manhã do domingo, o Papa Francisco se deslocou de helicóptero do Vaticano até a paróquia dedicada aos santos Isabel e Zacarias. A notícia da visita chegou de forma curiosa. Pensamos que neste dia nem seria possível por causa da primeira comunhão das crianças, que já estava marcada. Para nossa surpresa, o Papa Francisco aceitou celebrar ele próprio a primeira comunhão. Antes de aparecer publicamente, se encontrou com doentes da paróquia, famílias com crianças que foram batizadas neste ano e ouviu algumas confissões. Foi recebido com muita festa e alegria pelos paroquianos. Entre eles, 16 crianças, ansiosas para receber a primeira Eucaristia das mãos do Santo Padre. Também o paroco fez um belo discurso para acolher o Bispo de Roma. Destacou as características que já se podem notar no Papa Francisco, como um pontífice que prega a ternura e que critica o cristianismo acomodado. A paróquia de Santa Isabel e Zacarias está a mais de 40 minutos do centro de Roma, na periferia, exatamente onde o Papa Francisco deseja chegar. Estamos muito felizes com a visita do Papa nesta região periférica. Isso traz um sentido cristão. Acreditamos que com este evento as pessoas permanecerão muito felizes e se unirão ainda mais a Jesus Cristo. O Papa iniciou a missa recordando-se que Maria foi às pressas visitar sua prima Isabel para ajudá-la. E que é assim até hoje. Nossa Senhora vem às pressas quando precisamos. Durante a homilia, brincou e fez perguntas às crianças que interagiram com ele. No contexto da festa da Santíssima Trindade, fez um resumo simples e profundo. O Pai é aquele que cria, Jesus é aquele que salva e o Espírito Santo é aquele que nos ama. Enfim, o momento da primeira comunhão. Foi belíssimo ver o Papa Francisco poder abraçá-lo. Uma sensação de fato bela. Eu não imaginei que seria tão forte para mim ver o Papa de carne e osso. Tive uma sensação belíssima que nunca vivi antes. Eu não esperava na minha vida encontrar o Papa, abraçá-lo. Foi emocionante. Eu só tinha visto o Papa na televisão. Não imaginava que ele fosse assim. Meu coração bateu forte de tanta emoção. Me emocionei desde o momento em que ele chegou. A paróquia do Coração Eucarístico de Jesus está em plenos festejos. O Jaime Leão está aqui ao nosso lado e vai dar todos os detalhes. Jaime, como é que é esse momento para a paróquia? Olha, é um momento maravilhoso porque a nossa paróquia, tendo esse nome, paróquia Coração Eucarístico de Jesus, é evidente que o nosso Padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus. Então, nós festejamos o Sagrado Coração de Jesus. De 1º, vai ser agora de 1º a 9 de junho. Onde é, como se vê, é 9 de noite. É um novenário. Então, durante essas 9 noites, vai haverá o devocionário do Sagrado Coração de Jesus e missa. Às 18h30, o devocionário e às 19h30, a missa. Tendo como ponto principal o dia 7 de junho, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus, que teremos, além do devocionário e à missa, antes, a procissão luminosa que sairá de uma das comunidades persistentes a essa paróquia, a Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Agora, seu Jaime, para quem quiser participar dessa festividade, onde é que fica localizada a paróquia? Meus irmãos, a paróquia, a nossa igreja matriz, fica fácil de se localizar. Quem se desloca da Júlio César para Augusto Montenegro, sentido ou Avenida Centenário ou a Mangueirão, é do lado direito, entrando já no conjunto Catalina, passando o condomínio Água de Cristal. Vocês verão o conjunto Catalina e verão a igreja que ela ficou em grande destaque após essa Avenida Centenário. E, ou então, quem vai, em sentido Augusto Montenegro, Júlio César, verá a paróquia do seu lado esquerdo, saindo do conjunto, verá o conjunto, o condomínio Cristal Ville. Seu Jaime, a gente só recorda, então, que quem quiser participar da festividade, acontece até o dia 9 de junho, sempre com celebração a partir das 18 horas. Exatamente, às 18h30, com o Devoncionário, do Sagrado Conselho de Jesus, depois a Santa Missa e a festividade típica, né, a Arraial, com todos os nove noites, teremos conjuntos participando lá, né, que é o melhor, devido a ter no mês de junho, o Sagrado Conselho de Jesus, no mês de junho, e são conjuntos juninos, teremos conjuntos, na verdade, totalmente juninos lá, nós estamos nove noites. Além do sábado, no dia 8, sábado, após a Missa das 19 horas, teremos o Arraial mais festivo, com o Bingo, que ainda está até, inclusive, à venda, quem quiser ajudar, para participar, que a paróquia está sempre em obra, a igreja, a paróquia, a matriz da paróquia, está sempre em obra, então, nós precisamos, assim como ajudar as outras comunidades, também, que precisam de mais auxílio, que são comunidades mais carentes. Obrigada, doutor Jaime, pela sua presença, e a gente espera que todos participem da festividade. No dia 7 de junho, a Fundação Nazaré de Comunicação realizará um dia de oração pela Santificação do Clero. A programação será transmitida ao vivo pela TV e Rádio Nazaré, com início às 7 da manhã, com uma missa presidida por Dom Alberto Taveira. Ao longo do dia, haverá celebrações eucarísticas, adoração, pregações, louvor e oração. As atividades acontecerão na Capela da FNC, e todos estão convidados a participar. Em Paris, houve uma grande manifestação para defender a família, constituída por pai, mãe e filhos. Milhares de pessoas protestaram contra a legalização do casamento homossexual. Os franceses promoveram um grande protesto contra a recente lei que permite a adoção e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De acordo com a polícia, cerca de 150 mil pessoas participaram do ato, mas os organizadores disseram que havia quase um milhão de pessoas. Estamos aqui para defender o matrimônio, porque acreditamos que crianças precisam de um pai e de uma mãe para crescer, e que isso é importante para que eles cresçam normalmente. Pai, mãe, filhos, tios, avós, famílias inteiras se manifestaram contra a nova lei francesa. Foram quatro desfiles, três organizados por movimentos políticos, e um pelo Instituto Civitas, formado por católicos. Os grupos partiram de quatro praças diferentes da capital francesa com destino ao centro. Com bandeiras e cartazes azuis e rosas nas mãos, afirmavam ser contra o casamento gay. Já uma outra manifestação, que ocorreu logo depois, ativistas de extrema direita agiram para tumultuar jogando garrafas nos policiais, que responderam com bombas de gás. Cerca de 350 manifestantes foram presos. No próximo dia 7 de junho, acontece em Belém o primeiro stand-up católico. O Gilberto vai dar mais informações para a gente. Gilberto, como surgiu a ideia de aliar esse humor dentro desse trabalho de evangelização? Bom, nós fizemos, estamos fazendo, promovendo esse evento, na intenção de levar a alegria de ser de Deus para as pessoas, para os católicos, para todos aqueles que querem participar conosco. Nós aliamos muitas vezes a ideia de rir, de sorrir de coisas engraçadas com as coisas do mundo. E não, não precisa ser assim, não precisa pensar desse jeito. Os católicos podem rir de coisas santas, de coisas boas, e se divertir. Por isso nós devemos promover esse evento aqui em Belém. E como é que vai acontecer esse evento? Quem vai participar? Quem vai estar na frente desse stand-up? Na frente estaremos nós, a Comunidade Nova Aliança, os missionários, né? Residimos aqui em Belém. Quem pode participar desse evento? Qualquer pessoa. Um stand-up saudável, né? De coisas saudáveis, de... Engraçadas, mas saudáveis, né? Então, boas para a nossa vida, para a nossa vida espiritual também, né? Para nós cristãos, nós que queremos viver uma vida assim. Então, qualquer pessoa que queira, pode participar conosco. Quem vai estar realizando esse evento? Na verdade, quem vai estar na frente? O... a Comunidade Nova Aliança. Além da Comunidade Nova Aliança, quem vai fazer todas essas piadas animal público? O Ivanildo, da Comunidade Nova de Maria. Para quem não conhece, como o nome de Ivanildo, da dupla DDD, né? Doidinho de Deus, muito conhecido no Brasil. E ele vai fazer o evento para nós, o show para nós. Agora, quando vai acontecer? Onde vai acontecer? E quem quiser participar, como pode participar? Vai acontecer no dia 7 de junho, agora sexta-feira próximo, às 7h30 da noite, 19h30, no Colégio Nazaré. No auditório do Colégio Nazaré. Quem quiser participar, pode entrar em contato com a Comunidade Nova Aliança. Pode também procurar o seu ingresso na Lira Mimoso, Fundação Nazaré. Ou também na Paulo's Livraria. Caso você queira, você pode procurar o seu ingresso nesses locais. Obrigada, Gilberto, pelas suas informações, pela sua presença. A gente deseja um ótimo evento para vocês. A Juventude da Paróquia de Santa Cruz promove aos fins de semana um lanche para arrecadar fundos para ir à Jornada Mundial da Juventude. E no próximo dia 8, haverá uma manhã alegre com venda de comidas típicas, brincadeiras, sorteios, bingos e músicas. O evento contará com a presença do Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. E chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. A todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá! E a gente se encontra no próximo programa.